Música Ai, já não posso mais, já é demais, minha dor Volta pra mim, por favor, minha vida sem você é um horror Ai, já não posso mais, já é demais, minha dor Volta pra mim, por favor, minha vida sem você é um horror Ai, amor, me apaixonei, preciso da linda luz do seu olhar Vem, amor, me consolar, perdi o gosto em matar o meu desgosto Ai, já não posso mais, já é demais, minha dor Volta pra mim, por favor, minha vida sem você é um horror Ai, amor, me apaixonei, preciso da linda luz do seu olhar Vem, amor, me consolar, perdi o gosto em matar o meu desgosto Ai, amor, me apaixonei, preciso da linda luz do seu olhar Vem, amor, me consolar, perdi o gosto em matar o meu desgosto Ai, já não posso mais, já é demais, minha dor Volta pra mim, por favor, minha vida sem você é um horror Ai, amor, me consolar, perdi o gosto em matar o meu desgosto Ai, amor, me consolar, perdi o gosto em matar o meu desgosto Ai, amor, me consolar, perdi o gosto em matar o meu desgosto